Fala pessoal, e o povo quer saber, essa pessoa está pensando em mim agora? Vamos ver gente, se essa pessoa está pensando em você agora? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, consultas particulares, WhatsApp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548 E o tema é, essa pessoa está pensando em mim agora? Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa está pensando em você agora, nesse exato momento? Mentaliza a pessoa que você gosta, e vamos descobrir se essa pessoa está pensando em você agora Gente, compartilha o vídeo, tá? Compartilha o vídeo, marque seus amigos, coloque no grupo de WhatsApp Segue a gente lá no nosso Instagram, Instagram Enigma do Oriente, Instagram bombando, tá gente? A galera gosta bastante do nosso Instagram Quero mandar um alô pra todo mundo, que faz do canal Enigma do Oriente um sucesso Lembrando a vocês pessoal, que atendendo o pedido dos inscritos, que vocês que mandam no canal, tá? Eu fiz um, tem as consultas inteiras, né? E fiz uma consulta, não é consulta Fiz um valor simbólico, onde eu respondo 5 perguntas via gravação de áudio Pra quem não pode pagar uma consulta, tá pessoal? Então os interessados é só chamar no WhatsApp Vai receber uma mensagem explicando tudo É só seguir o espaço da mensagem, tá pessoal? Simples assim, tudo para facilitar Canal Enigma do Oriente, você é corujete da onde? Você que está vendo esse vídeo Da onde você é corujete? Fala pra mim Opção 3, pedrinha azul Opção 2, a pedrinha branca E opção 1, a pedrinha marrom Faça a sua escolha, manda a sua vibração pra cá Pensa na pessoa que você gosta E vamos descobrir juntinhos aqui, ó Se essa pessoa pensou em você agora Caramba, hein? Opção 1, a pedrinha marrom Se essa pessoa pensou em você agora Vamos ver, pessoal? Pra você que fez a escolha aqui do baralhinho número 1 A pedrinha marrom Se essa pessoa pensou em você agora Eita, 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 gente Bom, pra você, ó Pra você que escolheu o baralhinho 1 Se a pessoa que você gosta pensou em você agora Sim, agora E ela pensa em você com muito amor Ela tem uma prosperidade amorosa muito grande por você Eu vejo aqui um amor já enraizado Eu vejo um amor aqui Um amor que tem muita profundidade de amor Sentimento, água, fala de sentimento Peixe, multiplicação de amor E essa pessoa movida pelo amor Ela vai sim voltar até você Voltar pra sua vida Vai voltar a falar com você Ela vai agir com uma certa imaturidade Vai voltar nos seus caminhos Muitos aqui estão bloqueados, estão distantes Essa pessoa movida pela saudade, pelo desejo Ela vai agir com imaturidade Ela vai agir assim, sem pensar E vai vir nos seus caminhos Porque não aguenta, gente Tem sentimento Essa pessoa deseja ter um elo com você Deseja trocar aliança Essa pessoa deseja ter um início Um reinício bem forte Tem muito desejo sexual aqui Pra quem nunca teve nada É uma amizade É uma amizade que tá virando amor, gente E essa pessoa quer sim Voltar pra sua vida de uma forma melhor Ela quer trazer uma virada pra essa situação De bloqueio Pra quem tá bloqueado, quem tá distante Ela quer resolver essa situação Pra quem não está bloqueado Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa está passando por alguma barreirinha Que impede ela de vir até você no momento Mas aqui tem sentimentos Ela tem amor Ela pensou em você com amor Tem desejo Essa pessoa aqui, ó Hoje ela pensou em você sim Pensou com uma energia maravilhosa De desejo, de amor De total plenitude Parabéns aí pra quem escolheu a opção número 1 Lembrando a vocês Se não combinou com a sua realidade Consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Vamos ver aqui Se essa pessoa da Pedrinha Branca Pensou em você agora Vamos ver Mentaliza aí Canal Enigma do Oriente Compartilha esse vídeo Bote no grupo do WhatsApp Bote no grupo do Facebook Diga aí nos comentários A cidade, o país, o estado Que você está falando, tá gente? Aqui o canal é nosso Gratidão pelos elogios aí Quem estiver no Rio de Janeiro Vamos marcar pra gente se encontrar É, o canal Enigma do Oriente é cultura Bom gente, olha só Quem escolheu a opção número 2 Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Se a pessoa pensou sim Ela pensa que está na hora De vocês terem uma estrutura melhor Se a pessoa pensa em trazer pra você Notícias, mensagens Ela acredita que está na hora De vocês colherem Um amor Colherem uma harmonia Nessa relação de vocês A pessoa pensa demais em você Ela pensa no início Ou no reinício com você Tem uma certa saudade de você, tá? Você pra ela representa Muitas coisas Mas eu vejo Que aqui aconteceu Alguma coisa inesperada Na vida de vocês dois Onde houve um distanciamento Onde houve um bloqueio Pra muitos Mas eu vejo essa situação Se resolvendo sim, tá? Essa pessoa resolvendo Essa situação desse bloqueio Algo que aconteceu De repente Ela de repente vai ter sumido da tua vida Ou te bloqueado Ou se afastado Ou rompeu com você Por quê? Aconteceu alguma coisa Que ela não quis te falar Ou você sabe também Mas Foi inevitável acontecer Só que agora eu vejo Essa pessoa voltando Para os teus caminhos Com muito amor Eu vejo vocês se encontrando E tendo sucesso Tendo uma plenitude Tendo alegria Talvez que essa pessoa Está com mais clareza Em relação a você E vejo você e ela Celebrando Vocês vão ter um encontro aí E esse encontro Pode até acabar Encontro íntimo, gente Porque essa pessoa Tem muito desejo por você E você também Deseja essa pessoa demais, tá? Aqui a energia Está maravilhosa Para uma reconciliação, tá? Para quem já teve alguma coisa E para quem não teve alguma coisa Essa pessoa está passando Por dificuldades Que vai ser sanada Aonde ela vai ficar livre E liberada para você Mas se mesmo assim Não combinou com a sua realidade Faz uma consulta em particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho, tá bom? Especialidade Amarração amorosa Pedrinha azul Se essa pessoa pensou em você agora Opção número 3 Opção número 3 Eita, que essa aqui pensou mesmo, gente Essa aqui pensou mesmo Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce, hein, gente? Bom, essa pessoa pensou em você sim Essa pessoa é uma pessoa Que sabe que você tem a chave Do coração dela A chave da vitória Você consegue resolver Qualquer dificuldade Qualquer problema Essa pessoa pensa em você Com muito ciúme Essa pessoa acha que é seu dono Sua dona, entendeu? Ela quer ter alegrias ao seu lado Ela quer trazer para você O sucesso A positividade na sua vida Ela quer celebrar com você De momentos maravilhosos Tem muito amor por você Quer te dar uma segurança Uma estabilidade Tem muito desejo aqui Te vigia Essa pessoa Acha que você é uma pessoa Para ter uma estrutura Para ter uma base Para ter uma vida ao lado Aqui, gente A maioria Estão juntos Não estão separados, não Quem não está junto Falta pouco Para estar junto Com essa pessoa Porque Aqui tem amor Tem desejo Mas tem orgulho também Por algum motivo Para quem está separado Para quem está separado O orgulho fala muito alto E vejo mais Ela se declarando Para você Ela se abrindo Para você Mas ela vai te chamar Vai fazer algum convite Para sair com você Tem muito desejo aqui Ela te vigia É uma pessoa esperta Ela te acha inteligente E ela quer fazer amor Com você Aqui, olha Rapozinho olhando para a cobra Ela quer fazer amor Ela sabe que você Completa ela Você traz alegria Para a vida dela E para quem está distanciado Essa pessoa não vai sustentar Esse orgulho Por muito tempo Essa pessoa vai voltar A falar com você Se está bloqueada Essa pessoa vai te desbloquear Vai falar com você Essa pessoa é orgulhosa É tinhosa Mas não vai resistir O amor O desejo De falar mais alto E eu vejo você Conseguindo resolver Essas situações De bloqueio De distanciamento Eu falo bloqueio Não é só pelo isso não Pela montanha Lá atrás também, gente Eu escuto as minhas entidades aqui Por isso que eu dou o recado E sempre bate Com a maioria das pessoas Que tem carólogo Que fala Ai, mas ele falou Que a carta do urso é aquilo Eu falo Que as entidades me dizem Não preciso de carta Para falar a vida de ninguém, não Aqui tem café no buro Canal Enigma do Oriente Essa foi a tiragem Para a opção número 3, tá, pessoal? Essa foi a tiragem Essa pessoa te procura Pensou em você sim Hoje Dessa maneira Um abraço Diga aí, gente Nos comentários O que vocês estão achando Do canal Enigma do Oriente Que está trazendo todo dia Três vídeos maravilhosos para vocês Gratidão Um... Tchau, tchau